Olá e muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Literatura Falada, que hoje traz o 15 da Raquel de Queiroz, a escritora cearense, nascida em 1910 e falecida em 2003. O 15 é uma obra que teve repercussão quando foi publicada, pois a autora tinha apenas 19 anos de idade, ela não tinha completado 20 anos ainda, muito embora o livro tenha sido publicado em 1930. O 15 é parte daquela segunda geração do movimento modernista brasileiro, com romances, com textos mais regionalistas e de cunho mais social. O que é muito curioso de se notar aqui é que a Raquel de Queiroz foi uma das primeiras mulheres brasileiras a se destacar na escrita do romance, ela que era de família de letrados. A Raquel de Queiroz tinha vínculo parentesco, vínculo de sangue pelo lado materno com o José de Alencar. Bom, o 15 ele causou tanta repercussão pelo tipo de literatura que aborda aí os problemas relativos à miséria, à seca no Nordeste, à vida complicada, difícil, que ele chegou a produzir dúvidas em quem o recepcionou. Então ele teve o impacto de quando foi publicado, mas ao mesmo tempo as pessoas começaram a duvidar de que se tratava mesmo de uma mulher, de uma mulher jovem, de uma jovem chamada Raquel, que tinha escrito aquele livro. E a coisa tanto foi realmente séria, que sobre isso o próprio Graciliano Ramos iria se pronunciar em uma crônica. Veja o que ele disse. O livro O 15 caiu de repente ali por meados de 1930 e fez nos espíritos estragos maiores que o romance de José Américo, por ser livro de mulher. E o que na verdade causava assombro de mulher nova. Seria realmente de mulher? Não acreditei. Lido o volume e visto o retrato no jornal, balancei a cabeça. Não há ninguém com esse nome. Epiléria. Uma moça assim fazer romance? Deve ser pseudônimo de sujeito barbado. Ele diria mais adiante nessa mesma crônica que depois foi recolhida em minhas tortas. Não parecia natural, ele disse, que uma mulher escrevesse um livro como aquele. O 15, só pra gente fazer um resumo breve, ele tem mais de uma linha narrativa, digamos assim. Ele acompanha, primeiro ele chama O 15 por causa da seca que ocorreu no interior do Ceará no ano de 1915. Então é uma história ambientada na seca de 1915 no interior do Ceará, especificamente em Quixadá. Então em Quixadá existe famílias que tem fazendas e existem trabalhadores. Então você vê todos eles premidos pela miséria e pela falta de chuva. Então a gente acompanha a família do Chico Bento, ele, a esposa, as crianças, que se vêm obrigados a deixar a propriedade rural a fortaleza. E eles vão pra fortaleza a pé, todos a pé. E o objetivo dele é ao chegar lá conseguir ir para o Amazonas e trabalhar com seringueira. Aí a gente acompanha também a família do Vicente. O Vicente que era um proprietário de terras lá na região de Quixadá. E é uma pessoa insistente, persistente, que acredita que vai chover, que as coisas vão melhorar. E continua investindo na sua propriedade. E a gente tem a Conceição. A Conceição, ela é meio aparentada do Vicente, prima do Vicente. E ela tem aí um romance meio platônico, uma relação um pouco declarada com ele. Inclusive muitos ali dão a entender que acreditam que eles vão se casar no futuro. E a Conceição é uma professora que foi criada pela mãe Inácio, que na verdade não é mãe dela, avó dela. E ela transita aí muito entre Fortaleza e Quixadá, porque a avó mora em Quixadá. Mas ela trabalha em Fortaleza, porque ela é uma professora lá em Fortaleza. Sobre isso, é muito interessante observar aqui que há um filme, o 15, o filme é de 2004. Eu encontrei o filme no YouTube, então você pode perfeitamente, se quiser conhecer a história, se quiser assistir o filme, você o encontrará na íntegra no YouTube. É só colocar o 15, filme de 2004, você vai encontrar. É um filme bastante fiel ao livro, os diálogos, os cenários, é muito fiel. Eu acho que super vale a pena assistir. Eu inclusive, ao comentar o texto, eu vou disponibilizar algumas imagens do filme, que eu acho que deixam bem ver o que a gente vai discutir. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma personagem, e por meio dela, vou fazer alguns comentários do livro, que é a Conceição. Isso porque a Conceição é uma personagem feminina, meio fora dos padrões da época. Então ela mostra uma ousadia, uma audácia, que inclusive foi, há muitos estudos sobre esse romance da Raquel de Queiroz, que abordam a questão de um suposto feminismo nesse romance. A postura da Conceição, a postura dela perante as coisas, as atitudes práticas dela, mostram um profundo questionamento dos padrões de comportamento que são atribuídos ao seu gênero, ao feminino. Num contexto sócio-histórico em que ela está inserida, os costumes dela, a sua posição política, elas são consideradas intrigantes, e eventualmente tornam-se alvo de discussões entre os familiares, como por exemplo a mãe Inácia e o primo Vicente. Isso porque eram posturas inesperadas diante das opressões causadas pela estrutura patriarcal que predominava fortemente naquele espaço, ainda cheio de costumes oitocentistas. O fato de Conceição trabalhar, ela era professora, e ficar longos períodos na capital, sozinha, o fato de andar sozinha pela cidade, sem uma companhia masculina, ajudar no campo de concentração, campo de concentração aqui no romance, não é aquilo que a gente está acostumado a pensar de campo de concentração. Eles chamam isso no romance de um lugar onde eram recepcionados aqueles que estavam vindos do interior, famintos, cheios de miséria. Então era um lugar onde eles se concentravam e onde eles recebiam ajuda. Ela ajudava ativamente nesses campos de concentração, nomeados assim ainda antes da Segunda Grande Guerra, enfim. Bom, ela tinha uma condição sócio-econômica melhor do que a grande maioria das pessoas. Então esse comportamento dela de trabalhar, de participar dessa vida social, de opinar, ele é visto com profunda estranheza. Eu inclusive separei aqui uma passagem do livro pra ler pra vocês. Vamos lá. Quando você entrou, o Tia Inácio estava dizendo que só lhe esperava de tarde. Ah, foi porque eu hoje estava com dor de cabeça enorme e não fui para o campo. É o campo de concentração. Mas só ver a você aqui melhorei. Vicente riu, abanando a cabeça, depois perguntou o sério. Foi por causa da doença que veio só? Ela riu de novo. Só? Eu sempre ando só. Tinha que ver de cada vez que eu fosse à escola, não já companhia. Pois eu pensei que não se usava uma moça andar só na cidade. Dona Inácio a juntou. Agora é assim. Eu também estranhei. Conceição continuava a rir. Mas eu é porque sou professora velha, que vou para o meu trabalho. Uma mocinha bonitinha não passeia só, não. Ele ainda disse, levado pelo seu zelo de matuto. Pois mesmo assim, sendo professora velha, como você diz, se eu lhe mandasse, só deixava sair com um guarda de bando. Bom, veja que a Conceição, ela meio que transita entre limites, no que diz respeito à performance do feminino para a época. E ela tenta aí se desviar, rejeitar mesmo certos estereótipos, que eram impostos e eventualmente ainda são impostos às mulheres desde que elas nascem. Então a Conceição, veja que ela tem independência financeira, liberdade de ir e vir em qualquer lugar, sem impedimentos. E ela mostra-se muito atenta à situação alarmante em que vivem os retirantes. Então você veja que um casamento, naquelas condições, poderia muito bem tolê-la de todas essas conquistas. Ela se mostra profundamente antenada com o que está acontecendo no restante do Brasil. É ela quem vai dizer para o Chico Bento, quando ele chegar no campo de concentração, que a borracha no Amazonas já não rende o que rendia. E que a região está cheia de malária. E ela vai sugerir a ele que ele vá para São Paulo. E é a Conceição ainda quem vai conseguir as passagens para que ele consiga ir com a família para o sul. E a maternidade, curiosamente, ela é substituída no romance pela adoção. Porque a Conceição termina por adotar um afiliado, que era justamente filho do Chico Bento, para que ela possa criar e educar. Visto que a criança estava muito desnutrida, estava muito doente. E o casamento, enfim, poderia significar prováveis ou certeiras restrições a seu modo de viver. De se deslocar livremente e de atuar socialmente, que era o que ela fazia. Sobre o casamento, eu vou ler aqui uma passagem, que é já bem para o fim do livro. Ela está numa quermesse, isso já começou a chover, já tem algum tempo que se passou essa situação da seca. E ela está conversando com um outro rapaz. O moço torceu o bigode, com a mão papuda, os seus olhinhos miúdos nos viram com malícia. Ó, tira as minhas conclusões, por mim e pelos outros. Conceição riu novamente. Mas se eu nunca encontrei ninguém que valesse a pena. Ela está falando sobre um casamento. Vicente, que até aí estivera calado, afastou-se uns passos, conversando com um amigo que se aproximara. Conceição fitava-o. O dentista insistiu. Mas dona Conceição, o que a senhora disse é grave. Então nunca o amor... A moça o interrompeu. Ora o amor. Essa história de amor absoluto e incoerente é muito difícil de achar. Eu, pelo menos, nunca o vi. O que vejo por aí é um instinto de aproximação muito obscuro e tímido. A que a gente obedece conforme as conveniências. Aliás, não falo por mim. Que eu, nem esse instinto, tenho a certeza de que nasci para viver só. Veja que curioso, né? Que ousado para uma moça de menos de 20 anos produzir em 1930. É um romance muito curioso, um romance pouco extenso, que você encontrará facilmente à venda em cebos virtuais. E eu sugiro que você assista o filme, porque é uma experiência interessantíssima. Você está praticamente lendo o livro pelos olhos e pela concepção do diretor. É isso aí. Até o nosso próximo encontro. Não esquece de se inscrever no canal e repassar o vídeo e o filme também para quem você acha que pode se interessar pelo tema.